Olá, meus amigos! Fátima Maia novamente com vocês e hoje trazendo a última parte dessa peça maravilhosa. Gente, olha que luxo esse tapete, rico em detalhes, uma peça super simples, tá? Pra confeccionar, olha esse detalhe, que maravilhoso, tá? Essa peça, gente, eu gastei somente 850 gramas, tá? Imaginei até que eu fosse gastar mais, mas não, deu 850 gramas, tudo pontinhos fáceis, tá? Pra confeccionar. Ele ficou, amores, aqui nessa parte central aqui, tá dando diferença de cor, por conta da minha iluminação. Nessa parte central aqui, amores, do meinho aí, 70 centímetros de largura, tá? Mas ele ficou com 1,20 metro de comprimento. Olha que coisa mais linda, que trabalho maravilhoso. Então, tá aí, tá? Nossa última aulinha, nosso último vídeo, eu tive que dividir em quatro partes. É uma peça super, super fácil pra confeccionar, mas assim, é muita mudança de ponto, detalhezinhos, né? Então, eu tive que dividindo mesmo, tá? Mas tá aí a nossa peça. Bom, fechando o ano, né? Como eu disse a vocês, com chave de ouro, com uma peça muito glamorosa. Espero realmente que vocês gostem. Pessoal, eu trabalhei, ele tá em cima do meu tapete da sala, meu tapete é marrom, e a iluminação aqui não mostra, não deixa mostrar a cor exata. Mas eu trabalhei com o amarelo forte da Eco Brasil Qualidade Soberano, tá? Então, é assim, é uma cor mais forte, ela não é clarinha desse jeito, tá? Uma cor bem mais forte, olha aqui, às vezes aparece um pouquinho. Pessoal, eu espero que vocês gostem, tá? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, tá? E deixe seu comentário aí, ok? Então, deixa um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E boas festas, um ano cheio de glória, de bênçãos, de paz, né? Que o Senhor Jesus derrame chuva de bênçãos na vida de vocês, tá? Bora lá. O ano que vem a gente tá aqui novamente juntos. Beijo, beijo, tchau, tchau. Gente, aqui, olha, na redinha, vê bem? Falei que eu ia chegar até aqui, entendeu? Estou na última redinha com um ponto baixo. Então, eu vou avançar mais uma redinha à frente, olha aqui. Vou fazer três correntinhas, vou pular o primeiro ponto baixo e entro no segundo, tá? Então, fiz mais uma redinha, aumentei uma. Agora, eu sigo aqui em pontos baixos até chegar lá no leque, gente. Um ponto baixo pra cada pontinho da base, que é o próprio ponto baixo. E aqui, olha, amores, segue até aqui, aqui você coloque cinco pontos baixos, como eu fiz aqui no anterior, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, de volta aqui com vocês, tá? Terminei a lateral aqui, fiz a segunda carreira de redinhas, finalizei aqui com pontos baixos, cinco pontos baixos, conforme eu falei pra vocês. Agora, aqui, eu faço quatro correntinhas. Vou entrar dentro do leque e trabalhar leque dentro de leque. Agora, aqui, temos uma mudança. Aqui, eu fiz quatro correntes, do lado de dentro eu tenho duas, tá? Muita gente olha pra essa foto no Pinterest e não entende como fazer essa parte aqui. Aqui tá o segredinho. Desse lado aqui, eu também vou colocar uma, duas, três, quatro correntinhas, correto? Vou vir aqui, vou pular um, dois, três pontinhos, vou no quarto. Aliás, no quarto, vamos no segundo pontinho mesmo, gente, no segundo. Olha, antes do leque, fiz quatro correntes, o leque e quatro após o leque. Pulamos dois pontinhos mesmo, porque a intenção, gente, o segredinho desse trabalho é isso daqui, ó. Deixa eu me fazer uns três pontinhos, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de mostrar o que a gente vê, o que a gente sabe fazer. É uma coisa tão fácil, né? Aí, você fica olhando pra foto, você fica ali quebrando, quebrando a cabeça, gente. Olha aqui o nosso trabalho. Olha o que tá acontecendo com o nosso trabalho. Então, nós vamos avançar com mais correntinha agora. A gente tá quase finalizando, mas nós precisamos que os nossos leques se encontrem. Tudo bem, vai ficar uma parte vaga aqui. Aqui eu não posso diminuir muito. Então, muita gente não entende como fazer essa parte do leque. Aqui eu tenho que aumentar correntinhas pra que os pontos baixos que tem firmeza, ele empurre o leque pro centro do trabalho, como está acontecendo aqui, ó. Tá? Conforme eu já expliquei pra vocês. E o aumento aqui nas correntinhas, pra quê, gente? Porque esse leque, ele tem que avançar à frente, mas eu não posso correr aqui. Eu fiz quatro correntinhas, eu não posso daqui, como eu ia fazer pular três pontos. O que eu quero? Aumentando as correntinhas, pra que esse leque continue aqui e as correntinhas ainda voltem pra trás. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô explicando, tá? Mas vocês vão entender. Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Não pensa que isso daqui vai ficar desse jeito, todo repuxado. Não, não vai ficar assim. É o segredinho pra que os dois leques, olha como eles estão longe. Tudo bem, vamos ter uma parte aberta, como vocês viram na foto. Mas eles têm que se encontrar, tá? Aqui e aqui. Tá vendo? Então, eu tenho que ir aumentando as correntinhas pro leque e seguindo em frente, eu vou aumentando aqui e aumentando do lado de cá. O leque vai crescer, mas esse trabalho, ele vai continuar aqui, entendeu? Ele não vai junto, porque senão a gente vai fechando o nosso trabalho. Bom, eu espero que vocês entendam, gente. É difícil pra eu explicar, porque eu também não tenho inteligência suficiente pra saber explicar pra vocês. Mas eu acho que mais ou menos deu pra vocês entenderem. Então, eu fiz quatro correntinhas, fiz o leque, fiz quatro correntinhas aqui agora, pulei só dois. Fiz dois, quatro pontos baixos. Aqui a gente vai continuar trabalhando com os pontos baixos. Vamos chegar ali no centro do nosso, onde nós fizemos aqui os pontos altos. Já tô bem próximo, então, vou aproveitar. Esse vídeo pode ficar longo também, eu creio que já está muito longo. Eu fiz esse tapete e foi muito, muito rápido, gente. Mas eu fui olhando na foto e fazendo, olhando na foto e fazendo. E quando você explica, você tem que saber o que faz pra não confundir as pessoas, né? Então, por isso tá demorado, mas vai sair. Olha, trabalhei aqui, pulei os dois primeiros pontos e vim em ponto baixo. Nós vamos passar por cima desses pontos aqui também em pontos baixos, tá? Olha aqui, ó, um ponto baixo aqui, pode soltar seu pontinho, tá? Amores, se você sentir, vamos supor, se você sentir que vai repuxar o seu trabalho aqui, que não pode repuxar, tá? Ele tem que ficar assim, redondinho. Se você perceber que vai repuxar, dê um aumentozinho de ponto baixo aqui. Porque na próxima carreira agora, esse motivo a gente já vai finalizar ele, tá? Então, olha, o meu tá tudo certinho, eu tô tentando soltar um pouco o ponto. Soltei até um fiozinho aqui, né? Olha, vamos caminhando um ponto baixo... Para cada ponto de base, tá? Bom, finalizei um motivo, então, é o seguinte, se você tiver que fazer um pontinho a mais, se você perceber que o seu trabalho, ele não tá retinho, não tá bonitinho assim, você faz um aumento aqui, nessa parte do círculo, tá? Pode fazer dois pontinhos baixos, dois, dois, no mesmo ponto de base. Aqui na parte reta, não, porque aqui aparece, tá? Gente, aqui, olha, eu vou repetir do outro lado exatamente o que eu fiz aqui, tá bom? Embora, pode ser que vocês não entendam, mas vão entender. Então, tudo que eu fiz aqui desse lado, amores, olha aqui, ó. Vocês vão fazer por toda a volta, tá? Eu vou finalizar a minha carreira e eu volto com vocês. Gente, finalizando aqui essa carreira, amores, tudo, tudo muito, muito certinho, maravilhoso. Todos os pontos, perfeitíssimo, quantia de pontos, tudo exata, tá? Então, olha, estou aqui em cima do abacaxi, nesse motivo do espaço grande. Fiz o meu último ponto trançado, vou entrar aqui, olha, primeira, segunda, na terceira correntinha do primeiro ponto trançado, tá? Aqui, amores, nós vamos iniciar uma outra carreira, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Então, em cada pontinho desse daqui, olha, a gente vai trabalhar um ponto baixo, tá? Vamos percorrer tudo aqui, um pontinho baixo, em cada ponto de base. Aqui, olha, nesse ponto baixo, eu finalizo aqui a parte mais alta, né? Aqui, nós temos pontos trançados, nós vamos continuar com pontos baixos, tá? Então, olha, em cima dos pontos trançados, um ponto baixo pra cada pontinho trançado. Eu vou até aqui na nossa junção ali, com vocês, já estou bem próximo, não compensa cortar o vídeo, fazer um pedacinho, três, quatro pontos. Então, bora lá, olha, tem o meu último ponto trançado. Tá ficando assim, iniciamos a carreira aqui, ó, tá? No meinho aqui, seguimos em ponto baixo, correto? Eu vou pular esse último ponto trançado e este pontinho baixo. Vou fazer aqui três correntinhas e já vou entrar nessa alça de correntinha. Aqui, eu vou seguir agora as redinhas. Da mesma forma. Três correntinhas, na próxima alcinha, um baixo. Três correntinhas, meus amores, pensei bem nesse espaçozinho aqui, olha, poxa vida, me perdoem, mas é três pontinhos baixos a desmanchar aqui. Não vamos deixar esse espaço aqui agora, não. Olha, fiz o meu último ponto baixo aqui no penúltimo ponto trançado, correto? O que que eu vou fazer? Desse ponto baixo, eu vou pular, sim, o último ponto alto e o primeiro baixo, mas daqui eu vou entrar direto na alcinha. Agora, sim, tá correto o nosso trabalho, tá? Agora, eu começo. Três correntinhas e um baixo na próxima alça. Três correntinhas e um baixo na próxima alça. E assim, a gente vai prosseguindo. E quando chegar no finalzinho, olha aqui, ó. Aqui, amores, sempre vai aumentar uma alcinha, tá? Embora essa seja a última carreirinha de alcinha, são três. Mas aqui, olha, vocês viram que a primeira alcinha ficou aqui na carreira anterior. Nessa última carreira, eu já avancei uma pra frente. Quando chegar aqui, você vai fazer o seu ponto baixo, três correntinhas, pula um pontinho, ponto baixo e continua com ponto baixo, tá? Até o leque, correto? Então, só isso aqui. Vai aumentar uma alcinha de correntinha aqui à frente, depois ponto baixo, tá? Bom, gente, bora lá da continuidade. Cheguei aqui, olha, tá? Bem no bico aqui, olha. Então, fiz cinco pontos baixos dentro daquelas quatro correntinhas, tá? Agora aqui, eu vou fazer aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no leque e vou trabalhar leque dentro de leque. Agora, amores, nós vamos fazer o seguinte, vê bem. Trabalhei leque, deixa eu mostrar aqui como tá ficando, olha. Olha aqui onde tá o nosso leque. Lá em cima, nosso trabalhinho tá aqui embaixo. Nós vamos voltar aqui em pontos baixos, mas como, Fátima, assim, ó? Fiz aqui cinco correntinhas. Aliás, gente, eu acho que nem precisa de cinco correntinhas, porque o leque não alcança a quantia. Vamos fazer quatro correntinhas aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, quatro correntinhas. Não adianta querer dar o passo maior do que a perna, porque a gente já tem a visão. Então, vai ver que não vai dar certo. Quatro correntinhas, está corretíssimo aqui. Tá vendo que tá ficando tudo perfeitinho? Então, não se mexe em time que tá ganhando. Vamos colocar quatro correntinhas, né? E depois a gente põe cinco pontos baixos. Bom, fiz quatro correntinhas, entro dentro do leque. Vou aqui trabalhar leque, dentro de leque, normalmente. E agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou voltar no próprio ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. Aqui, olha, no ponto alto. Dois. Aqui, na cabeça desse ponto alto. Três pontos baixos. Quatro. Aqui, nessas quatro correntinhas, vamos sobrepor um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vocês vão entender já já, processo, tá bom? Cinco pontos baixos. Agora, aqui, olha, eu vou pular o primeiro, o segundo, e vou entrar aqui no terceiro pontinho. Tá? Tá ficando desse jeitinho. Eu já abro já pra vocês verem. Vamos seguindo em ponto baixo. Aqui, eu pulei dois pontos. Vamos seguindo aqui em pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos baixos. Eu vou mostrar essa pontinha pra vocês, aqui, ó. Olha aqui. Então, a gente voltou atrás, tá vendo? Aqui, já vai entrar aquele espaço, tá? Nessa parte aqui, é a última carreirinha que a gente vai fazer agora, aqui. Então, eu fiz, vê bem, fiz os cinco pontos baixos dentro das quatro correntinhas, fiz quatro correntinhas, trabalhei leque dentro de leque normal. Só que ao invés de eu fazer as correntinhas e pular aqui, se eu fizer isso, eu não vou ter aquele espaço aqui, tá? Tipo assim, vou marcar minha peça aqui. Vai ter uma abertura aqui no nosso trabalho agora. Então, o leque segue lá em cima e aqui não vai ter o crochê, tá? Então, se eu não fizer isso voltando pra trás, os fios vão continuar vindo do leque pra cá. E aí, não vai ficar igual a foto. Então, eu voltei, vê bem aqui, olha. Voltei em pontos baixos, acabei o leque, usei o último ponto do leque. Trabalhei dois pontos baixos dentro desse ponto, dois pontos nesses dois pontos aqui do leque anterior, e cinco pontos aqui nessa correntinha. Pulei dois na base e segui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze pontos em ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, quinze em ponto baixo. Eu vou entrar nesse ponto que tá em cima, olha, esse ponto referente a esse que tá em cima desse ponto alto em relevo. Aqui eu vou entrar com um ponto baixo, vou fazer aqui um picôzinho de duas correntinhas, fecho no mesmo pontinho, tá? Pulo um pontinho, vou no próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, fecho no ponto baixo, nas duas alcinhas. Pulo um pontinho, vou no próximo. Duas correntinhas, fecho aqui no ponto baixo. Pulo um pontinho, vou no próximo, gente, eu vou trabalhar assim até o último pontinho aqui dessa parte redondinha. E já volto com vocês, pro nosso vídeo não explodir aí. Olha, amores, eu vou fazer o seguinte, bem aqui no meio nós temos um, dois, três, quatro, cinco espaçozinhos. Aqui, nesses pontos aqui, ó, em cima desse terceiro espaço, eu não vou pular pontinho, pra ficar bem cheinho aqui, ó. Nós temos dois pontos baixos aqui, então, eu já faço no ponto seguinte, um ponto baixo, duas correntinhas. Entro aqui, ó, nas duas alcinhas e fecho. No próximo pontinho, eu já faço mais um ponto baixo, duas correntinhas. Olha, fecho meu picô e venho aqui. A partir daqui, eu começo a pular novamente, pra que ele fique bem redondinho, bem cheinho, tá? Então, duas correntinhas. Olha, fechei, agora eu pulo um ponto, venho no próximo, olha. Duas correntinhas, fecho aqui no ponto baixo, eu queria adiantar, mas enfim, pulo um, venho no próximo. Duas correntinhas, fecho aqui nos pontinhos baixos. Aliás, na alcinha, né, gente? Na alcinha. E aqui, vocês percebam que, olha, o último pontinho, ele caiu exatamente em cima do último ponto aqui, ó. Tá? Então, tudo certíssimo pra ficar aqui, ó. Bem cheinho, picôzinhos, tá? De duas correntinhas. Aqui, agora, a gente vai fazer, aqui não pula, tá vendo? Aqui não pula ponto, somente aqui no final nós vamos pular dois. Então, bora lá. Vamos continuar aqui, mais quinze pontos baixos. Bom, gente, depois dos pontos baixos, eu, sobrou dois aqui, olha. Eu vou entrar nessas quatro correntinhas, eu vou trabalhar aqui, ó. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou entrar nesses dois pontos aqui, olha, em ponto baixo também. Vou fazer um ponto baixo dentro do espaço e duas correntes, que é o nosso leque. Mais um ponto alto, duas correntes e dois pontos altos dentro do espaço. Olha, eu trabalhei aqui, então, o leque. Agora, aqui, eu faço as quatro correntinhas. Entro aqui, ó, nessas quatro. Faço cinco pontinhos baixos. E começa aqui, olha. Começa não, continua ponto baixo, tá? Opa, soltou meu fiozinho aqui. Um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar ali na redinha, tá? Aí, vocês vão adiantar uma redinha, né? Porque agora a gente tá do outro lado do trabalho. Aí, vocês adiantem uma redinha, que é aqui, ó. Vem fazendo ponto baixo, né? Trabalha até o penúltimo. Daqui, você já solta três correntinhas e entra com ponto baixo. Três correntinhas, um baixo e assim vai, tá? Então, pessoal, eu faço essa partezinha novamente com vocês do outro lado, mas o resto tem que dar uma acelerada. O trabalho que eu fiz aqui, olha, com pontos baixos, né? A redinha, os pontos baixos. Opa, tô mostrando fora, gente, da câmera. Aqui, olha, que eu iniciei a carreira aqui, olha, tudo em ponto baixo, tá vendo? A redinha. Pulamos dois pontos aqui. Finalizamos aqui com ponto baixo. Essa parte eu faço com vocês do lado de lá, tá? Então, eu vou fazer essa parte reta aqui, que é bem fácil, né? Depois aqui, ó, finalizou a redinha, pula dois pontos e começa ponto baixo em cima de ponto de base. Faz a tua redinha, faz o ponto baixo. Eu vou voltar com vocês quando chegar aqui, ó, fazer aquela pontinha novamente. Gente, de volta aqui com vocês. Olha, fiz toda a parte aqui, vamos dizer, da lateral, né? Os pontinhos baixos, a redinha, a parte central aqui, tá? Que era tudo pontinho baixo, tudo muito fácil. Então, eu falei que eu ia repetir com vocês, já fiz o outro lado. Não custa fazer esse lado aqui também. Fiz aqui, nós estamos fazendo agora quatro correntinhas sempre na parte de fora, né, do leque. Essa última, esse último leque, eu trabalhei quatro correntes à direita, quatro à esquerda. Bom, aqui, após fazer os cinco pontos dentro das quatro correntinhas, eu subo novamente quatro correntinhas, tá? Tentei uma estratégia de mudar as correntinhas, mas não dá certo, tá, pessoal? Não dá. Então, eu entro aqui dentro do leque, após as quatro correntinhas, e vou sobrepor leque dentro de leque. Dois altos, duas correntes e dois altos. Aqui, amores, nós vamos voltar, bora lá, que isso daqui confunde a mente, viu? Nós fizemos agora cinco correntinhas, quatro, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, só um minutinho, pessoal. Pra que a gente não cometa erros, tá bom? Após o leque, eu desci trabalhando e fiz mais dois, quatro, cinco pontinhos aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, né, confunde, porque são quatro leques desse lado e quatro do outro. Então, chega uma hora que a cabeça dá uma... Ela foge um pouco, tá? Aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar, como fizemos, do outro lado, trabalhando aqui, olha. Terminei o leque, não faço correntinha nenhuma, eu vou vir aqui, ó, nesse último ponto do leque, faço um ponto baixo dentro dele... E mais um. Então, eu fiz dois pontos baixos. Vou descer nesse ponto do leque aqui, fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E aqui, meus amores, nessas quatro correntinhas, a gente vai sobrepor cinco pontos baixos, tá? Depois, a próxima e a outra carreira, vocês vão entender direitinho a estratégia aqui, eu já tentei explicar aí, mas não sei se alguém entendeu. Bom, fiz aqui os últimos cinco pontos baixos, fiz quatro correntinhas, leque dentro de leque. Aí, eu virei o meu trabalho um pouquinho pra descer aqui, no mesmo leque que eu acabei de fazer, eu desci no primeiro ponto, dois pontos baixos. Na carreira anterior, em cima desses dois pontos, dois baixos. E cinco baixos aqui, tá? Agora, aqui, a gente continua com os pontinhos baixos, eu acho, deixa eu ver se eu pulei. Eu pulei, gente, pulei dois pontinhos, perdão aí. Olha aqui, fizemos os cinco pontos baixos. E aí, eu pulo aqui, um, dois pontinhos, entro no terceiro. Essa é a última parte, a gente acaba ficando meia doida, né? Eu achei que eu ia conseguir liberar em dois vídeos pra vocês, porque eu fiz muito rápido. O primeiro tapete que eu fiz desse daqui foi... Eu não me lembro, gente, porque eu trabalhava muito com o barbante oito e dez. Eu não me lembro o fio, a espessura, mas foi pela foto, eu acho que foi o oito que eu trabalhei e já faz um bom tempo. Eu fui olhando pra foto, fui fazendo e deu tudo, tudo muito perfeito, né? E aqui, eu precisei fazer algumas alterações, tá? Bom, tudo bem, olha, pulamos os dois primeiros pontos. Agora, aqui é aquela hora de fazer o picôzinho, então, a gente vai aqui, olha, com pontos baixos... Até chegar no primeiro ponto aqui da parte que é ovalzinha do meio do nosso trabalho aqui, tá? Então, bora lá, vamos chegar até ali. Gente, aqui eu fiz do meu jeitinho o picôzinho, então, ó, vou entrar no primeiro ponto baixo referente a esse, que é referente ao primeiro ponto alto aqui de baixo, tá? Aqui eu entro com ponto baixo. Então, eu trabalhei o picôzinho da minha forma, nós temos que fazer picôs aqui do primeiro ponto até esse último aqui, o ponto correspondente a ele, tá? Trabalhei do meu jeito, se você quiser fazer um picô diferente, pode fazer. Fiz o primeiro ponto baixo, faço duas correntes, venho aqui no ponto baixo e fecho o meu picô, tá? Pulo um pontinho na base, faço um ponto baixo no próximo, duas correntinhas, fecho ele sempre no pontinho baixo aqui, pulo um e vou no próximo. Aqui, bom, não chegamos no meio ainda, vou fazer mais um picôzinho que são de duas correntinhas, entro aqui no pontinho baixo, as duas alcinhas, fecho meu picô. Aí, eu pulo um e vou para o próximo. Esses três, olha, ficou bonitinho, legalzinho. Só que aqui, esses dois pontos aqui, eu não pulo, tá? Do outro lado eu fiz desse jeito e eu vou repetir aqui, tá? Então, eu faço o meu picô de duas correntinhas. E aqui, nesses dois pontinhos do meio, do espaço do meio, eu não vou pular pontinho, eu já venho no próximo e faço um ponto baixo. Mais um picôzinho de duas correntinhas. Vou para o próximo espaçozinho. Agora, duas correntinhas. Agora, sim, eu passo para o pontinho da frente, tá? Então, esses dois pontos do meio, eu não pulei, eu fiz um pontinho baixo coladinho com o outro. A partir de agora, eu pulo novamente um pontinho, faço meu picô de duas correntes. Fecho ele, pulo um ponto, vou no próximo. Duas correntinhas, faço, fecho o picôzinho e vou no próximo. E faço o último picô aqui dessa partezinha. Pulo um pontinho e venho no próximo. Bom, pessoal, eu fiz a minha parte dessa forma, tá? Desse jeitinho assim, ó. Agora, aqui, a gente continua, vocês viram que eu não pulei ponto aqui, eu não vou pular aqui também. Então, eu vou continuar aqui, olha, com pontinhos baixos. Essa parte. Até chegar aqui, aqui eu faço com vocês novamente, tá? Pode trabalhar aqui, olha, até esse último ponto baixo e mais cinco pontos baixos dentro dessa alça, correto? Eu vou fazer o meu e já volto aí. Polvo, eu errei, foi errinhos bobos, né? Mas, cometi alguns errinhos aqui nessa peça. Esses leques, né? Uma hora da parte oval é uma quantia de corrente de um lado, uma quantia do outro. Chega lá no meio, no leque. Aqui da parte central é outro tanto de correntinha, às vezes, embaraça um pouco a mente da gente. Aqui, eu não vou até o final, eu pulo dois, olha aqui, eu pulei dois aqui também, tá? Então, daqui eu entro direto nessas quatro correntinhas, vou sobrepor aqui os cinco pontos baixos. Vou fazer aqui, olha, um e dois pontos baixos em cima do... Tem algo me picando aqui, gente do céu, época de calor, muito calor, pernilongos, a gente não sabe mais o que fazer. Então, eu tenho cinco pontos baixos aqui nessa alça, dois baixos em cima do ponto... É, dos pontos do leque pra ficar igual do outro lado, tá? Aí, eu entro aqui dentro do leque, faço ponto baixíssimo, subo três correntinhas... Faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, aqui já ficou igual ao trabalho que nós fizemos aqui desse outro lado, correto? Aqui, eu faço quatro correntinhas. Entro nesse espaço de correntinhas, vou sobrepor aqui os cinco pontinhos baixos. Começo desde o iniciozinho ali do espaço, pra poder caber os cinco pontinhos bem tranquilo, pra eles não ficarem macetadinhos ou muito apertadinhos, tá? Aqui agora, pessoal, vamos descendo, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Bom, o pior, eu já fiz. A gente tá quase finalizando a carreira. Aqui agora, falta pouquinho, olha. Aqui, vocês continuem com os pontos baixos, vem seguindo aqui, olha, até um pontinho antes da redinha. Fez esse penúltimo ponto baixo, já faz três correntinhas e começa as suas redinhas, tá? Quando chegar na última redinha aqui, faz o ponto baixo aqui e já pula dois pontinhos, um ponto baixo, um ponto alto e começa aqui. Então, você vai fazer um ponto baixo aqui e vai pular esses dois, já vai direto fazer um ponto baixo aqui, em cima do ponto trançado. E aí, segue com um pontinho baixo em cima de cada ponto, até chegarmos aqui, olha, que é o início dessa carreira que a gente tá, na verdade, finalizando agora, tá? Vou fazer essa partezinha minha, que é mais tranquilo, e já volto com vocês. Opa, perdão aí, gente. Bom, gente, finalizei a carreira aqui, então. Então, tô no meu último pontinho baixo em cima do ponto trançado, e aqui é aquela parte central, né? Aqui desse ponto baixo eu vou passar para esse primeiro em ponto baixíssimo. E agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou subir aqui, olha, uma correntinha e um ponto baixo. Aí eu faço aqui duas correntinhas. Eu acho que eu vou colocar duas correntinhas aqui, gente. Duas correntinhas e pulo um ponto baixo, venho no próximo. Duas correntes, pulo um baixo, venho no próximo. Duas correntes, pulo um baixo, venho no próximo. Duas correntes, pulo um baixo, venho no próximo. E assim a gente vai trabalhando aqui, olha. Duas correntes, pulo um pontinho, venho no próximo. Eu não sei se as pipocas vão ficar muito próximas aqui. Deu uma diferença muito grande do barbante seis para o barbante oito. Eu achei muito estranho, porque não é pra acontecer, né? Enfim, olha, tô trabalhando duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo. Isso nós vamos trabalhar até aqui. Então, eu tô bem próxima, eu vou chegar ali com vocês. Duas correntes, pulo um, venho no próximo. Duas correntes, pulo um, venho no próximo um baixo. Duas correntes, pulo um, venho no próximo um baixo. E assim a gente vai trabalhando aqui, olha. Vamos ver onde que nós vamos chegar aqui. Aqui, então, sobrou dois pontinhos. Vamos ver como que nós vamos fazer a junção. Te tirar essa parte aqui de baixo, pra não nos atrapalhar. Bom, as pipocas finalizam nessa parte redonda. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer mais duas correntinhas e vou vir aqui nesse último pontinho. Aqui a gente tá fazendo a nossa junção, né? Bem aqui, olha. Vocês veem que ficou um trabalhinho bem feito, ficou bonitinho, tá? Então, daqui eu vou fazer o seguinte, agora, essas alcinhas são só aqui nessa parte do meio do nosso trabalho, tá? Na verdade, é aqui, ó, desse ponto trançado, passa pelos pontinhos trançados, aqui no meio também, e aqui desse outro lado. Então, aqui vai ter pipoquinhas na próxima carreira. Eu cheguei aqui no último pontinho, o que que eu vou fazer, gente? Aqui também vai mudar. Eu vou entrar desse ponto, eu vou pular esse pontinho baixo, vou entrar direto nessas três alcinhas e vou sobrepor aqui dois pontos baixos. No próximo espaçozinho de correntinhas, dois baixos. No próximo, dois baixos. Dois baixos, não precisa apertar o seu ponto, tá? No próximo espaço, dois baixos. Então, agora, nós não vamos mais ter essa argolinha aqui nessa parte. Na verdade, as argolinhas ficam lá atrás na parte central agora, tá? Aqui, só dois pontinhos dentro de cada espaçozinho desse é o suficiente, tá? Olha, tô no meu último motivozinho aqui, então, ficou desse jeitinho aqui, ó, essa parte, tá? Eu fiquei aqui, olha, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espaçosinhos com dois pontinhos baixos dentro de cada um. Então, não trabalhei na base que é o ponto baixo, tá? Daqui agora, amores, nós vamos... Vamos entrar direto aqui. Um, dois, três, vamos fazer o seguinte, faz duas correntinhas, pula um e vem aqui no próximo. Aí, a gente segue aqui fazendo pontos baixos, um ponto baixo pra cada ponto de base, e nós vamos com esses pontos baixos até, olha, essas quatro correntinhas, tá? Quando chegar aqui, o trabalho aqui já vai ser diferente, aí eu volto com vocês. Aqui, é só finalizar esse restinho aqui com pontos baixos. Bom, gente, cheguei aqui até abrir o trabalho, olha, tá mostrando aqui, dá pra mostrar agora as duas partes aqui do leque, né? Aqui, nós não temos mais pontos, tá? Aqui, acabou, aqui a gente tem que prosseguir com o leque por cima, deixando esse espaço aqui aberto, até eles se encontrarem, tá? Então, nós vamos usar aqui método. Eu cheguei aqui, olha, fiz cinco pontos baixos nas quatro correntinhas, correto? Aí, aqui eu faço o seguinte, eu vou entrar direto aqui dentro do leque e vou trabalhar um, dois, três correntinhas. Aliás, aqui agora aumenta a foto, na verdade, ela não mostra aqui, a partir daqui é pontos altos duplo no leque, tá bom? Então, eu faço aqui quatro pontos, né, dentro do leque, dou duas laçadas, vou fazer mais um ponto duplo, então, até aqui já fiquei com dois pontos, correto? Deixa eu me ver aqui, gente, vamos fazer diferente, amores? Vamos fazer assim, olha. Nós precisamos continuar com a graça das quatro correntinhas, então, bom, finalizou os cinco pontos baixos, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Aí, eu laço duas, venho dentro do leque e vou fazer um leque normal, assim, só que de pontos altos duplo. Olha, laço duas vezes, entro aqui, tiro dois, tiro dois e tiro dois, faço duas correntes. Laço duas, venho dentro do leque, tiro duas alças, duas alças e duas alças. Laço duas e venho aqui dentro do leque, tiro duas alças, duas e duas. Bom, aqui, na verdade, a gente teve que descer o nosso trabalho, né, pra poder finalizar essa carreira aqui do meio. Agora, como nós não vamos mais trabalhar aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu finalizei o meu leque, o que que eu faço? Laço duas vezes e vou vir aqui, olha, nesse pontinho baixo, vamos ir aqui no encontro do ponto baixíssimo? E aqui, pessoal, eu faço aqui, olha, vamos trabalhar da seguinte forma, tira uma alcinha, tira duas alcinhas, tira duas alças e tira duas alças, tá? Aí, nós vamos virar o nosso trabalho, olha, vira só a pontinha aqui. Vamos subir uma, duas, três e quatro correntinhas, tá? Laço duas vezes, venho aqui dentro do leque. Eu vou tirar duas alças, duas alças e duas. Laço duas vezes, entro aqui, tiro duas, duas e duas. Faço as duas correntes. Laço duas vezes, venho aqui, ó. Então, eu tiro duas, duas e duas. Laço duas vezes, venho aqui, tiro duas, tiro duas e tiro duas. E aqui, pra não ficar esse bico, vamos fazer, ó, vamos pegar aqui, nesse ponto aqui do leque, na verdade, e vamos fazer um ponto duplo. Vai, não tira uma alcinha, não, tira duas, tira duas e tira duas, tá? Eu já vou mostrar pra vocês o porquê, pessoal. Agora, eu viro o meu trabalho novamente. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Vocês estão vendo que ele tá subindo agora, desgrudado, tá? Dessa parte aqui. Nós vamos ter que chegar trabalhando leques assim até aqui ao meio. Então, aqui, eu fiz o meu ponto duplo, tá? Eu vou virar no avesso, vou trabalhar mais quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço duas, entro aqui dentro do leque, tiro duas, duas e duas. Laço duas dentro do leque, tiro duas alças, duas e duas. As duas correntinhas de separação. Laço duas, entro aqui novamente. Ponto alto duplo. Laço duas, venho fazer meu último ponto alto duplo. Laço duas, venho aqui, ó, nesse ponto. Não vamos pegar na correntinha aqui, não. Vamos pegar aqui, ó, no segundo ponto, né, do leque. E aqui, então, aqui eu tenho uma, lacei uma vez só. Laço duas, venho aqui no segundo ponto do leque, tiro duas, duas e duas. Gente, vou medindo. Olha aqui, ó. Vou medindo porque esse leque, ele vai ter que chegar aqui no meio, tá? Então, vocês percebam que de um lado a gente sobe quatro correntinhas e no final a gente faz o ponto alto duplo e depois inverte, tá? Que é pra não ficar aqueles bicos do leque aqui nos atrapalhando. Vamos virar no avesso novamente. A gente sobe uma, duas, três, quatro correntes, laço duas, venho pra dentro do leque, vou fazer um ponto alto duplo, laço duas, dentro do leque o segundo ponto alto duplo, duas correntinhas, laço duas, vou fazer aqui dentro do leque o terceiro alto duplo, laço duas e venho fazer o quarto ponto alto duplo. Aí, eu laço duas, venho aqui nesse segundo ponto aqui do leque e faço o meu ponto alto duplo. Só que aquela coisa vai medindo, tá? Porque, gente, ele não vai ficar reto aqui assim, desse jeito caído, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais levantado. Bom, vou fazer mais dois leques desse daqui pra chegar no meio desse motivo, correto? Então, aqui, virei meu trabalho, subo quatro correntinhas, laço duas, entro aqui, ó. Faço o leque normal, só que de pontos altos duplo agora, tá? Tira dois, tira dois, tira dois, duas correntinhas, laço duas, venho aqui, ó, tiro dois, tiro dois, tiro dois, laço duas, vou fazer meu último ponto do leque, tiro dois, dois e dois, laço duas e faço aquele ponto aqui pra não ficar bicudinho o nosso trabalho. Tiro dois, tiro dois, tiro dois, na verdade, na verdade, eu fico com ponto alto duplo no começo, que é as quatro correntes, né? O leque feito de ponto alto duplo e mais esse, eu vou fazer mais uma carreirinha. Então, eu subo aqui, quatro correntinhas, laço duas, venho dentro do leque e bora fazer o nosso leque com ponto alto duplo. Duas correntes, ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo, laço duas e venho aqui, ó, no último ponto do leque e trabalho um ponto alto duplo. Então, é isso daqui, a gente tem que ir tentando, tá? Tentando. Olha aqui, ó, ele vai dar altura, entendeu? Os pontos baixos a gente vai preencher, não se preocupem com isso, correto? Não se preocupem com isso. Agora aqui, gente, sabe o que eu tô achando? Que eu vou fazer direto, vou encostar aqui, é a melhor forma. Ao invés de parar aqui, cortar o fio e depois começar do outro lado. Aí, a gente vai ter, na verdade, muita emenda. Vamos fazer o seguinte, aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz. Olha aqui, ó. Após esses cinco pontos baixos, eu fiz, olha, um motivo de ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pontos altos duplo, correto? Eu vou fazer mais seis exatamente igual a esse daqui, ó. Tá? Do mesmo jeitinho. Depois, a gente vai contornar com o pontinho baixo, não vai ficar assim esse acabamento feio aqui, não. E aqui, ainda a gente tem carreira aqui, tá? Da finalização, correto? Então, bora lá. Vamos fazer mais seis motivos exatamente igual a esse daqui, tudo com ponto alto duplo. Meus amores, aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês entenderem, né? Não tá dando, não tá dando tamanho aqui, dando certo tamanho. Pra mostrar, mas olha, aqui nós temos o último leque que eu fiz já os pontinhos baixos aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo, vou tentar levantar um pouquinho mais aqui. Dividir mais ou menos a câmera aqui pra gente poder. Então, é o seguinte, olha, do jeitinho que eu expliquei pra vocês, eu fiz aqui, olha, esse é o último leque onde eu trabalhei aqui, eu vim com a minha carreira daqui do lado esquerdo, vim fazendo os pontos baixos, olha aqui, ó. Chegou aqui, eu fiz os cinco pontos baixos, quatro correntinhas e já comecei os meus leques com pontos duplos, correto? Aqui, do lado esquerdo, eu tenho aqui também o meu último motivo, olha que eu trabalhei com cinco pontos baixos e tenho aqui o meu último leque e tenho as correntinhas, correto? Aqui eu já preenchi as correntinhas, aqui eu vou chegar agora, tá? Presta bastante atenção, com calma, tá? Não é difícil, nós vamos ter agora que fazer mais um leque, porque essa parte aqui vai ficar aberta, tá? Então, nós vamos fazer o último leque aqui, emendando esse leque nesse outro aqui, tá? Então, gente, o que que eu faço? Deixa eu ajeitar aqui meu crochêzinho, vê bem. Agora, vai sair do lugar, vai ficar reto, mas não tem problema. Olha, não deixa torcer a sua peça. Aqui, eu finalizei, olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze leques com pontos duplos. Só que se eu deixar só com treze, ele vai ficar reto, ele tem que dar uma pequena embaladinha. Então, eu preciso fazer mais um leque. Eu terminei esse leque, olha aqui, agora a gente, automaticamente, você tem que virar do lado do avesso pra poder fazer outra parte. Porque vai ficando aqui, olha, um no direito, no avesso, direito, avesso, desde o comecinho aqui, tá? Então, aqui eu faço o seguinte, olha, pra combinar ali, eu vou fazer as quatro correntinhas, eu já havia feito uma, então, eu tô com duas, três e quatro correntinhas, tá? Bom, dessas quatro correntinhas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu fiz as quatro correntes e eu vou emendar aqui agora, olha, vê bem, não tira. Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui, na posição correta. Eu fiz as correntinhas do leque que tá vindo de lá e aqui eu vou entrar, olha, na primeira, segunda correntinha. Que aqui nós fizemos um ponto baixo e duas correntinhas. Gente, aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Pra poder juntar as duas partes, tá? Eu vou tirar fora de lugar agora, nós já prendemos a pontinha, então, eu prendi as quatro correntinhas, que é do próximo leque, com aqui, olha, a segunda correntinha desse leque, correto? Aqui, agora, eu faço, passo aqui pro meio desse leque aqui, vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntes, correto? Quatro correntes, vou trabalhar aqui um ponto alto duplo dentro do leque. Aqui, eu vou pegar essa outra parte do leque, tá? Eu vou prender aqui o pontinho, o ponto do meio com o ponto de lá com o ponto baixíssimo. Eu vou dar uma pequena soltadinha no meu ponto, eu vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto aqui dos dois da esquerda, eu vou entrar com ponto baixíssimo. Eu vou descer aqui, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou entrar dentro desse leque aqui com um ponto baixo, vou subir aqui mais uma, duas, três correntinhas, porque eu já tenho o ponto baixo desse lado, tá? Ou então, gente, a gente pode fazer o seguinte, tá? Com a correntinha tá muito estranho. Vamos fazer o seguinte, fiz o ponto aqui, tudo bem, subi as correntinhas. Vamos fazer mais um ponto, subi quatro correntinhas, laço duas e entro aqui dentro desse mesmo leque. Olha, coloca na posição correta, tem esse fiozinho segurando, aqui, amores, eu vou prender aqui no meio do leque, então, com... Vamos colocar dois pontinhos baixos aqui. Agora, eu libero lá, laço duas vezes e venho dentro desse leque aqui. Faço dois pontos altos duplo. Um, dois, três, vamos ter que caminhar em ponto baixíssimo, vira no avesso, vira aqui no avesso, na primeira correntinha aqui, depois, olha. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, volta em ponto baixíssimo nesse ponto alto, passa para o ponto da frente em ponto baixíssimo. Vamos passar para esse ponto do leque em ponto baixíssimo e vamos chegar nesse segundo ponto aqui em ponto baixíssimo. Agora, eu viro o meu trabalho. Bom, virei meu trabalho e emendei aqui. Faço aqui quatro correntinhas, uma, duas, três e quatro. Vou entrar aqui na cabeça desse ponto duplo em ponto baixíssimo, ou pode até ponto baixíssimo, é melhor. E vou fazer aqui as últimas quatro correntinhas. Daqui, eu entro nessas quatro correntes e já começo a fazer os meus cinco pontos baixos. Passo para o ponto da frente em ponto baixo. Vou trabalhando esses outros pontinhos aqui. Eu vou abrir para mostrar para vocês como que ficou. Gente, não soube explicar de acordo aqui. A gente fazendo numa poltrona, sem gravar é outra coisa. Olha, a verdade ficou desse jeitinho aqui. Só que aqui, essa emenda, pessoal, ninguém vai perceber essa emenda que nós fizemos aqui, porque a gente vai fazer biquinho aqui por dentro e lá por fora também. O importante é que, vê bem, abriu aqui o nosso trabalho, tá? Aqui foi onde eu fiz os últimos cinco pontos baixos e aqui também. E essa parte aqui, ela vai ficar assim, embaladinha. Então, deu tudo certinho, tudo perfeito, tá? Olha aqui, ó. Desse jeitinho assim. Agora, aqui, eu viro. Vou continuar aqui, olha. Essa parte aqui eu vou fazer fora de vídeo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar aqui, vocês vão fazer o mesmo que eu fiz do lado de cá. Olha aqui, ó. Dois pontinhos baixos dentro de cada alcinha. Quando você tiver dúvida lá, olha desse lado aqui, tá? E aqui, na parte do centro, vai ser essas, as correntinhas, a preparação para pipoca. Mas eu vou fazer o seguinte, amores. Eu vou fazer a minha carreira, já estamos na última parte. Pontos baixos aqui. E já vamos entrar aqui com pontos baixos também. Eu vou fazer com vocês. Bora lá. Então, vamos fazer ponto baixo aqui até o penúltimo pontinho da base aqui, tá? Aí, eu já volto. Só esse trechinho aqui, ó. Olha, aqui, finalizei aqui. Eu tô me dando mal aqui, porque o tapete, ele tá tão largo, gente, que ele tá caindo fora da mesa e fica pesado. Então, eu vou concluir esse pedacinho aqui de pontos baixos depois que nós fizemos aqui a nossa alça, tá? Aqui, eu deixo um pontinho sem trabalhar. Então, eu vou entrar, fiz correntinha. Deixa eu ver se eu fiz uma correntinha aqui. Exatamente. Fiz uma correntinha, duas correntinhas e aqui uma de separação. Bom, eu pulei um pontinho, vou fazer aqui duas correntinhas, vou entrar nesse espaçozinho, dois pontos baixos. Entro no próximo espaço, dois baixos. No próximo, dois baixos. Dois baixos, dois baixos, eu não fiz correntinha de separação, gente. Eu fiz somente os pontos baixos, corretíssimo. Então, em cada espacozinho desse daqui, eu coloquei dois pontinhos baixos em cada redinha, tá? Vou trabalhar nessa última redinha com dois pontos baixos. Agora, aqui são aqueles... Olha, dois pontos baixos, vou pular esse ponto e esse vou vir aqui no próximo. Tudo bem, fiz a nossa junção. Agora, eu faço aqui duas correntinhas, pulo um ponto na base, no próximo, um baixo. Duas correntes, pulo um na base, no próximo, um baixo. Duas correntes, pula um, no próximo, um baixo. Duas correntes, pula um, no próximo, um baixo. Dessa forma, nós vamos trabalhar essas alcinhas e duas correntinhas e um baixo, sempre pulando um pontinho. Nessa parte, desde essa junção do lado direito, vamos vir aqui, olha, até chegar nessa junção do lado esquerdo. Chegando aqui, eu volto com vocês. Olha, aqui se vocês observarem, antes da nossa junção, são pontinhas, dois pontos baixos dentro de cada redinha. Depois da nossa junção, é um ponto baixo, duas correntes, pulo um baixo e um baixo. Duas correntes, pula um, um baixo. Duas correntes, pula um, um baixo. E esse motivo aqui é somente aqui na parte do centro. É de junção a junção, tá? Agora, aqui, olha, eu fiz o meu último pontinho, a gente pula o primeiro e já entra aqui dentro desse espaçozinho. Então, aqui eu coloco dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois baixos. Vou virando aqui a peça para facilitar. Dois baixos. Dois baixos dentro de cada espaçozinho, de cada alcinha de três correntinhas. Somente dois pontos baixos, tá? Em cada uma delas. Aqui, pessoal, deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu não pulei aqui, deixa eu me ver. Olha aqui, ó. É a parte que eu pulei um pontinho, amores. Fiz uma correntinha e pulei um pontinho. É só olhar do outro lado, a gente faz aqui, ó. Fiz os dois pontinhos baixos dentro do último espaço, faço uma correntinha, pulo um ponto. Tá? E aqui a gente continua agora em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. E nós vamos acompanhar aqui agora, olha. Até chegarmos, olha, aqui eu fiz cinco baixos, aqui eu também vou fazer cinco baixos. Aí, eu volto a fazer aquela outra parte com vocês, os pontos duplos. Gente, cheguei aqui, olha, tá? Olha, finalizei os dois pontinhos baixos dentro de cada espaçozinho. Fiz uma correntinha, pulei um pontinho e já iniciei pontos baixos até chegar aqui. Já fiz meus cinco pontos baixos no último espaço de correntinha. Agora, eu faço aqui novamente, olha. Uma, duas, três, quatro, do jeito que eu fiz do outro lado. Faz a vez aqui de um ponto alto duplo, eu laço duas e entro aqui dentro do leque. e vou trabalhar leque de pontos altos duplo. Nós vamos fazer aqui 12 leques de pontos altos duplo. Mas com uma diferença, com o nosso ponto na lateralzinha, deixando preparado para a gente poder fazer os nossos pontinhos depois. Da mesma forma que eu vou trabalhar, estou trabalhando aqui, olha, cinco pontos baixos, depois vai ser cinco aqui. Aqui vai ser menos, mas eu preciso estar ligada aqui com o... Aqui a gente faz um ponto alto, né? Sempre no início quatro correntinhas, então, eu faço um ponto alto duplo aqui para deixar preparado. Pego aqui, olha, nesse pontinho que nós emendamos com ponto baixíssimo. Então, faço aqui um ponto alto duplo. Então, esse ponto é para que o nosso trabalho já fique preparado para a gente fazer o nosso biquinho depois aqui nessa parte central. Esse leque, vocês não contem que esse leque eu fiz os dois pontinhos para voltar a trabalhar aqui no centro. A partir desse daqui, ó, depois dos cinco pontos baixos, nós vamos fazer 12 pontos exatamente igual. Não precisa tirar sua peça de lugar do jeito que está aqui, só vire aqui e suba. Quatro correntinhas. Laça duas e entra dentro do leque e sobrepõe leque dentro de leque, só que dessa vez com dois pontinhos, pontos duplos, amores, de duas laçadas, tá? Os 12 leques que nós vamos fazer aqui, os 12 são com pontos duplos. Finalizei o meu leque, eu vou ter que deixar preparado aqui a alcinha, então, eu faço um ponto duplo em cima desse segundo ponto aqui do leque. Olha, viro meu trabalho pelo avesso novamente, subo aqui quatro correntinhas, laço duas vezes, entro dentro do leque e faço o leque duplo. São dois pontos altos duplo, duas correntes e mais dois pontos altos duplo. Então, amores, eu vou finalizar, essa é a tira, né, que nós fizemos já do outro lado, eu vou finalizar a minha aqui com 12 e eu volto a emendar com vocês, tá bom? Então, é só virar aqui, ó, terminou, não se esqueça de deixar esse ponto na beirada pra gente poder, olha aqui, ó, tá? Trabalhar nessas correntinhas e nessa também, então, finalizou, vira seu trabalho pro avesso, não precisa nem tirar a agulha, quatro correntinhas e inicia novamente leque de pontos altos duplo. Então, são 12 leques, correto? Tô finalizando os meus 12, já volto aí com vocês. Bom, meu povo, aqui, olha, fiz a outra tira, tá? Eu virei meu trabalho aqui pra facilitar que ele tá pesado, tá longo. Então, olha... Após fazer os cinco pontos baixos na última alcinha que eu tinha disponível de correntinha, daqui mesmo eu subi quatro correntes e já iniciei. Leque de dois pontos altos duplo, duas correntes, dois pontos altos duplo. E como eu falei, de ambos os lados a gente tem que ter um, é, uma cordinha, um elozinho pra gente poder trabalhar agora depois de emendar, tá? Então, finalizou o leque, fiz o meu ponto alto duplo, já subi, virei, subi quatro correntinhas, fiz o leque novamente, ponto alto duplo. Subi correntinha, leque, ponto alto duplo. Subi as quatro correntinhas, leque, e assim foi até ter aqui, ó, após este último leque aqui, tá? Eu tenho, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, tá? Tá na posição correta pra gente não se perder. É que o outro deu certo de começar a emendar aqui pela parte do meio, tá? Esse daqui não, esse daqui a gente vai ter que emendar aqui por fora. Bom, tudo bem, finalizei aqui o meu último leque de ponto duplo, penúltimo, porque o último a gente vai emendar lá. Então, eu faço assim, olha, uma, duas, três e quatro correntinhas, eu vou emendar aqui, olha, vou pegar o meu trabalho aqui avesso com avesso, tá? Vou aqui, ó, no primeiro ponto dos dois do leque, eu posso, vamos fechar com um ponto baixíssimo, aí eu faço aqui, olha, mais um ponto baixíssimo, né? E entro dentro desse espaçozinho, vamos pôr um ponto baixo. Um ponto baixo, agora eu faço o seguinte, um, dois, três e quatro, três correntinhas, porque já tem um ponto baixo referente, né, pessoal? Faço aqui, ó, faço aqui, mais um ponto alto duplo, duas laçadas. Oi, Fátima, gente do céu, calma aí. Bom, eu tenho a correntinha aqui e daqui, olha aqui. Já tô fazendo besteira, gente do céu, me perdoe de coração. Essa, emendei correto, mas eu vou começar de novo pra vocês não se perderem. Terminei o último leque, fiz o ponto aqui do lado, correto? Subi uma, duas, três, quatro correntinhas, tudo bem? Quatro correntinhas, eu vou, então, emendar aqui, tá certo? Nessa alcinha aqui, pode ser até com um pontinho baixo, pode até ser com um pontinho baixo, tá? Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu entro dentro do espaço do leque, eu vou trabalhar aqui, um, dois, três... Quatro correntinhas. Volto aqui, faço um ponto alto duplo dentro do leque, é que agora a gente pega aqui ao contrário pra emendar, tá? Vem aqui, olha, nesse leque aqui de cá, na alcinha aqui, e aqui eu vou colocar dois pontinhos baixos, tá? Falta dois pontos baixos, olha, pra eu fechar lá em cima. Então, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas, eu laço duas, faço aqui o ponto alto duplo. Venho aqui, olha, dentro deste leque, faço um pontinho baixo, tá? E aqui, eu vou fazer o seguinte, uma, duas, três, quatro correntinhas, e venho aqui, olha. Que é aquele ponto que a gente precisa ter, precisa ter, que é pra poder... Isso aqui vai assentar, tá? No meio das outras peças aqui, ele vai assentar, correto? Agora, aqui, eu faço o seguinte, eu vou ter que cortar o meu fio, por quê? Eu tenho que trabalhar, né, daqui do último, deixa eu me virar pra vocês entenderem. Eu vou ter que trabalhar pontinhos baixos agora, eu fiz aqui, olha, então, eu tenho que trabalhar nesse ponto e já entrar nesse bloquinho. A não ser que a gente volta fazendo o seguinte pra facilitar. Passa pelo avesso, puxa seu fio pro lado de cá, vamos caminhar aqui. Aqui, nessas correntinhas, olha aqui, nós temos os quatro baixos aqui. Eu vou pegar uma alcinha só da correntinha aqui, entro com ponto baixíssimo, na próxima com um baixíssimo, na próxima com um baixíssimo. Aqui na próxima com um baixíssimo, tá? Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu tenho só o leque normal e não tenho as quatro correntinhas, tá? Então, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, mas eu vou emendar da seguinte forma. Estica um pouquinho, vira o seu trabalho, olha aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos dentro do espaço, dois pontos baixos em cima desse ponto aqui, e nós fizemos do outro lado, dois pontinhos baixos aqui. Mas não tem problema, vamos pegar aqui, olha. Aqui, onde eu emendei com ponto baixíssimo, eu vou pegar a minha alcinha e vou puxar pra cá, aperta. Gente, essa é a parte do meio do nosso trabalho. Olha aqui, ó. Parece complicado, mas não é, tá? No colo, a maior facilidade pra fazer isso daí. Eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, esta parte do meio. E nessa parte do meio, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nessa alcinha, vou trabalhar aqui, olha. Um baixo, dois, três e quatro. Vou entrar, essa daqui ficou grossa, porque a gente voltou em ponto baixíssimo, não tem problema. Vou trabalhar aqui, olha, um ponto baixo, dois, tudo dentro da alcinha, três e quatro. Passo pra próxima alcinha, um, dois, três e quatro. Então, nessas alcinhas aqui do meio, todas elas vai ser com quatro pontinhos baixos, tá? Na alça de fora, a gente aumenta, mas essa daqui não. Então, não trabalha em pontinho nenhum, somente dentro aqui, olha, das alcinhas, até chegar ali no finalzinho que a gente der de encontro com pontos baixos, ele vai ficando assim o nosso trabalho, olha. Quatro pontos baixos em cada alcinha, e continua, amores, até chegar aqui, olha, no primeiro pontinho baixo. Então, eu vou chegar aqui com quatro baixos dentro de cada alça e já volto com vocês. Bom, pessoal, então, finalizei aqui essa partezinha. Não tá bem assentadinho, calma aí. Trabalhei aqui, olha, até esse último grupinho aqui, esse espaçozinho, colocando quatro pontos baixos. Aqui a gente já tem um encontro, lembra que nós fizemos o leque até aqui, virei, trabalhei dois pontos baixos no primeiro ponto, dois pontos baixos em cima do ponto do leque anterior, e cinco baixos. Então, aqui, finaliza essa parte do meio, o que que eu faço? Liberei a minha alcinha aqui, depois dos quatro pontos, pra emenda não ficar aparecendo pelo direito, eu entro com a minha agulha aqui, olha, nesse primeiro pontinho baixo, de trás pra frente, eu vou levar a minha alcinha pra ponta da agulha, e vou puxar lá pra trás. Aqui, agora, eu dou um pequeno aperto, tá? Pra não mostrar, faço aqui, olha, eu vou fazer dois, eu costumo fazer dois ponto baixíssimo, né? Ou correntinha, que dá no mesmo. Eu faço dois, e aqui a gente vai ser obrigado a cortar, não tem outra forma. Deixa um pedaço pra eu poder, puxa bem aqui agora, aí você vai pegar a sua agulha de tapeceiro, tá? Vai esconder super, super esse nozinho aqui, tá? É, todo o fio, esconde, dá nozinho pelo avesso, correto? Eu vou fazer o meu depois. Então, gente, esse lado aqui, a partezinha do meio, ela está pronta, ficou assim, olha. Calma que vai assentar direitinho, tá? Esse daqui é o fio que eu terminei agora fazer acabamento. Eu vou virar e já vou fazer essa parte do outro lado, tá? Porque a parte central já fica pronta. Então, aqui eu faço o seguinte, viro aqui a parte da alça, e olha aqui, ó, lá onde foi o final do nosso trabalho, que foi nesses dois pontinhos baixos aqui, aqui agora vai ser o início, correto? Então, o que que eu faço? Eu vou entrar aqui por trás desse último pontinho baixo, eu vou pegar uma alcinha ali de trás, puxo o meu fio, vou fazer aqui, olha, um nozinho, vai ter que fazer acabamento com a agulha e tapeceiro, tá? Por mais que você levante esse fiozinho aqui agora, olha, pra poder trabalhar nele, eu posso até subir ele aqui, ó, na alcinha de fora, somente na alcinha de fora, tá? Aí ajuda no acabamento. E aqui nós vamos fazer o seguinte, então, meu fio ficou aqui. Eu tô aqui, olha, no último pontinho baixo, aqui mesmo eu pego e puxo o meu fio, correto? Aqui, este é o último ponto do leque. Eu vou entrar aqui e fazer quatro pontos baixos dentro dele. Bom, a gente já emendou lá, pode ser três aqui nesse primeiro. Aqui, olha, nós já temos a alça, correto? Aqui a gente faz, então, quatro pontos baixos. Vou levando o fiozinho junto pra ajudar o acabamento. Pego aqui esse último ponto, que é feito com ponto alto, quatro pontos baixos dentro dele. Então, gente, o mesmo que nós fizemos lá do outro lado, tá? Entro aqui na próxima alcinha, quatro pontos baixos dentro dessa alça. E desse mesmo jeitinho aqui, amores, a gente vai seguindo, vai ficar igual ao outro lado. Vou seguindo em cada alcinha dessa daqui, quatro pontos baixos. E quando chegar aqui, olha, nesses dois pontos aqui, ó, o último ponto, você vai fazer o mesmo. Termina os quatro pontos baixos, solta a alcinha da agulha, entra com a sua agulha de trás pra frente nesse primeiro ponto baixo, puxa a alcinha, leva ela pra trás, estica seu fio, faz duas correntinhas e corta, igual eu fiz do outro lado, tá bom? E aí, então, essa parte central já fica pronta. Eu vou finalizar esse pedacinho, fazer o meu acabamento, aí eu volto com vocês, que pra poder fazer a finalização da peça, né? Que é a parte toda da volta do nosso trabalho. Ai, meu povo, voltando aqui com vocês, fiz o acabamento da minha peça, né? Enquanto eu não podia gravar, muito barulho, muito barulho de serra, de bitoneira. Gente, as encomendas explodindo dessa peça que a gente tá finalizando, tá? Tapete Simonsen. Eu estou fazendo algumas alterações, mas vou mostrar pra vocês em primeira mão, né? Um outro que eu estou fazendo aqui, rosa. Tô fazendo alguma modificaçãozinha, coisa mínima desse daqui, porque esse tapete é um escândalo de lindo, né? Mas, assim, mostrando pra vocês. Enquanto eu não poderia gravar, eu fui fazendo. A hora que estiver pronto, eu mostro pra vocês. É um rosa lindo da Eco Brasil, tá? E aqui, a nossa peça, foi o que eu falei, que escândalo de lindo a nossa peça. Gente, fiz acabamento tudo aqui, nos pontinhos baixos, escondi os meus fiozinhos, e olha essa alça, tá perfeita do tamanho correto. Então, bora lá. Vamos pegar novamente, precisamos cortar o nosso fio, né? Mas a gente vai agora dar continuidade à finalização. Agora, realmente, estamos no último passo da finalização, tá bom? Então, bora lá. Vou abrir minha peça aqui na mesa, e a gente já vai... Vamos aí pras últimas carreirinhas, ok? Bom, amores, aqui, vocês podem ficar sem entender. Bom, a gente tava circulando a volta, vocês veem que aqui eu tenho a redinha, e desse espaçozinho aqui, olha... Aqui eu iniciei a nova carreira, só que quando chegou, a gente circulou, foi fazendo aqui, olha, a tira desse lado, né? E quando chegou deste ladinho aqui, nós demos sequência aqui, olha, nós demos sequência pra fazer também os nossos leques aqui, pra fazer a nossa alça, então, ficou metade da carreira sem fazer. Metade não, um quartozinho. Que é bem aqui, olha, você coloca o seu trabalho à direita, pra cima, e esse ladinho, falta um pedacinho, olha. Aqui, é o início da nossa nova carreira, onde eu fiz aqui alcinhas de correntinhas, lembra que eu falei que ia por tipo uma pipoquinha aqui em cima? Aqui eu iniciei a carreira, então, o início dessa carreira que nós vamos finalizar agora. Aqui são pontinhos baixos, nós vamos preencher esse espaçozinho de pontos baixos, pontos baixos, então, aqui é o seguinte, olha, é bem aqui, pra não dar problema, nós vamos emendar novamente a nossa peça, ou a gente faz assim, olha, como é pontinho baixo, deixa um bom tanto, uns 20 centímetros, pra não ter perigo de desmanchar a tua peça, tá? A gente vai fazer assim, olha. Eu vou entrar nessa primeira alcinha aqui de trás, tá? Dessa, das quatro correntinhas. Eu vou puxar o meu fio aqui, nessa alcinha, esse fio que é do acabamento, a gente puxa ele na alcinha, tipo, faz como se fosse uma correntinha, tá? Aí, deixa ele aqui pra gente esconder, nós vamos voltar aqui, bem no iniciozinho aqui, fazer aqui, olha, os cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. só pra finalizar essa carreirinha, tá? O restantezinho dessa carreira. Aí, aqui, olha, a gente já entra na base e vai fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. e eu vou finalizar ela com vocês pra não ter problema. Olha, o nosso fiozinho, ele fica super como a gente fez a primeira alcinha com esse fio, ele não desmancha mais. Vamos escondendo ele, amores, trabalhando em pontos baixos até o penúltimo ponto baixo aqui, tá? Deste motivo. Bom, amores, aqui, então, cheguei até aqui com um pontinho baixo, olha, tá? Desde aqui onde eu iniciei os cinco pontos baixos, né? Aqui, agora, a gente vai... Eu vou fazer uma correntinha só e nós vamos entrar aqui dentro desse... Tem correntinha aqui, gente? Tô ficando doidinha? Ou não? Não, não pulamos o último... Pulamos, sim. Pulamos o último ponto, fizemos uma correntinha e aqui eu preencho todas essas alcinhas com dois pontinhos baixos. Só aqui que não pode se enganar. Porque aqui são dois pontos baixos dentro de cada alcinha e depois da junção são alcinhas novamente, tá? Então, bora lá. Vou fazer aqui com vocês, já tô chegando aqui na nossa junçãozinha. Dois baixos. Pessoal, uma peça muito rápida pra se confeccionar, ela não é demorada, eu tô, assim, extasiada com o... Enfim, precisei liberar o vídeo em quatro vezes, né? Não teve jeito, mas enfim, é melhor a coisa ser bem explicadinha, tá? E vocês veem que os pontos são todos muito fáceis, muito tranquilos, a peça fica esplêndida. Francamente, amores, de tudo que eu fiz até hoje. Saindo do tapete russo motivo pinho, que é escandalosamente lindo, esse daqui, pra mim, pra mim, está em segundo lugar dos tapetes que eu mais gostei, mas eu não imaginei que ia demorar tanto pra gravar, né? Mas tá valendo a pena, falta duas carreiras só. Olha, trabalhei, então, todos aqui, dois pontinhos baixos dentro de cada alcinha, e agora, eu pulo um e dois e venho aqui, nesse próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui, amores, olha aqui, ainda falta um pedacinho, vocês viram que aqui eu fiz alcinhas de duas correntinhas e um baixo? Então, aqui a gente faz, olha, duas correntinhas, pulo um pontinho, vem no próximo baixo. Só pra finalizar essa carreira, olha, duas correntinhas, pula um no próximo baixo. Duas correntinhas, e aí, a gente já encontra ali com o início da carreira e já fecha, já estou sentindo ela aqui na minha mão. Duas correntes, pulo um, e vocês veem que dá tudo certinho, amores, olha, duas correntes, vou pular um e vou fechar aqui nesse ponto baixo que é o primeiro ponto da nossa carreira em ponto baixíssimo, tá? Então, olha, trabalhinho igual. Agora, eu vou entrar dentro desse espaçozinho aqui, nós vamos fazer o seguinte, gente, aqui é o seguinte, olha, uma, duas, vamos colocar três correntinhas, tá? Aí, eu laço e faço aqui um ponto alto, aí, o duro que seria em relevo, fica muito... Bora lá, olha, um ponto alto inteiro, dois e três, vamos fazer quatro pontinhos aqui, olha, quatro pontinhos, aí a gente vem aqui na primeira correntinha e fecha, uma pipoquinha pequena, tá? Se fizer de cinco correntinhas, não vai ficar legal. Vou tentar fazer uma correntinha de separação, se for pouco, a gente aumenta para duas. Então, vamos fazer pipoquinhas aqui, só que na parte central, tá? Quatro pontos ou, de repente, até três pode ser feito, olha aqui, ó, uma correntinha, duas, né, amor? Vamos por duas, aí, não vamos deixar nosso trabalho repuxar, não. Quatro pontos altos, se você achar que tá enchendo muito, faz com três pontinhos só, ele fica um pouquinho em relevo, ele fica bonito também, tá? Então, amores, desse jeitinho, eu vou trabalhar, olha, vou fazer só mais uma, então, os meus eu vou fazer com quatro pontinhos, tá? Quatro pontos altos dentro da alcinha, pego na primeira aqui, olha, e puxo. Eu faço duas correntinhas de separação é melhor. Essas pipoquinhas, amores, aqui, a gente começou no meio do trabalho, mas, olha, elas vêm até aqui, então, nessa parte central aqui do bico, tá vendo? Nós vamos fazer pipoquinha aqui em cada alcinha até, faz até a penúltima, gente, vamos ver aqui por conta da nossa junção, mas tudo bem, pode fazer. Até a última alcinha de duas correntinhas, uma pipoquinha de quatro pontos altos dentro de cada alcinha. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, vê bem, olha, então, eu fiz as pipoquinhas, tá? Então, esse motivo todo aqui ainda falta esse pedacinho de pipoquinhas, né? Que a gente completa no final, tá? Aqui, eu fiz a última pipoquinha na última alcinha de correntinhas, fiz as duas correntinhas de separação, que no meu aqui eu coloquei duas correntinhas, correntinhas, vou fazer o seguinte agora, olha, vou pular um, dois pontinhos, no terceiro eu entro com um ponto baixo, ele vai assentar, tá? A pipoquinha vai assentar. Aí, eu faço aqui, olha, um ponto baixo, dois, três, em cima dos pontos aqui, tá? Um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos, tá? Vou fazer aqui duas correntinhas, correntinhas, vou pular aqui, olha, um ponto baixo e venho no próximo. Faço aqui, novamente, cinco pontos baixos. Então, contando já desse primeiro, eu tenho dois, três, quatro, e cinco. Vou fazer, novamente, duas correntinhas, pulo um pontinho na base e vou no próximo. Faço aqui, cinco pontinhos baixos. Opa, escapou. quatro e cinco, tá? Vou fazer duas correntinhas, vou pular um pontinho na base, entro nessa alcinha aqui, olha, e começo aqui, um ponto baixo, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas, correntinhas, pulo, vou pular dois pontinhos, tá, pessoal? Faço aqui, olha, mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas, vou pular dois pontinhos no terceiro, eu volto a trabalhar, deixa eu ver a altura que eu estou aqui, olha, três, quatro, e cinco pontos baixos, tá? Tô chegando ali em cima, chegamos aqui, olha, bem na altura desse ponto aqui, que é o último ponto unificado, tá? Bom, aqui, amores, vamos seguir do mesmo jeitinho? Cinco pontos baixos, duas correntes. Vou pular dois, venho no próximo. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Duas correntes, pulo um, dois, venho no próximo. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos, tá? Já estamos chegando praticamente aqui no bico, olha. Duas correntinhas, pulo dois, venho no próximo. um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos, tá? Aqui, olha, uma, duas correntinhas, pulo dois pontinhos e vou entrar nesse próximo. Aqui, gente, nós estamos aqui, olha, vamos entrar na alça, tá? Então, aqui eu vou seguir direto o ponto baixo, olha. Vou fazer o seguinte, olha, mais um ponto baixo, mais um, vamos trabalhando aqui, os cinco pontos em pontos baixos. Tá? Aqui, se vocês quiserem saber, desde aqui de onde eu comecei, eu fiquei com, vamos, olha, vamos contar os motivos dos cinco pontos baixos, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove motivos de cinco pontos baixos, tá? Bom, deixa eu puxar pra cá, pra não me atrapalhar. Bom, finalizei aqui os pontos baixos, tá? Em cima desses pontos. Agora, eu entro aqui nessa alça que nós fizemos dos pontos triplo, quatro correntinhas, vou colocar uma, duas, três, quatro, e cinco correntinhas, tá? Cinco correntinhas, eu vou fazer aqui, vamos, vamos direto com correntinhas. Entro na próxima alça, uma, duas, três, quatro, e cinco correntinhas, dentro do espaço, tá? Na próxima alcinha, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Deixa eu ver aqui, vamos contar as argolinhas, pra ver quantas eu vou trabalhar. depois dessa parte aqui, olha, tá embaçado, né? Amor, estava contando aqui, eu já preenchi, olha, não conte esse motivo que nós fizemos já a segunda carreira de ponto baixo, é aqui na alça. Eu já trabalhei uma, duas, três alcinhas com cinco pontos baixos, e vou trabalhar mais três alcinhas com cinco baixos, tá? Então, vou fazer fora de vídeo, nós vamos ter aqui, seis alcinhas, depois dessa, sem contar essa, uma, duas, três, quatro, mais duas alcinhas, dá um total de seis, com cinco pontos baixos dentro de cada uma. Olha, completei as seis alcinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, com cinco pontinhos baixos. Agora aqui, essas três do meio, nós vamos trabalhar diferente, tá? Daqui, eu já vou laçar, eu vou entrar aqui dentro, vou fazer um ponto alto, dois, vamos fazer dois pontos altos nesse primeiro, então, vamos fazer um lequezinho aqui, tá? Dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos, dentro desta alcinha, da sétima alcinha, correto? Aqui, agora, eu laço e venho nessa alça do meio, vamos fazer aqui, olha, um ponto alto normal, dentro dessa alcinha, um ponto alto de duas laçadas, um ponto alto de três laçadas. olha, pra ficar um biquinho aqui, tá? Faço duas correntinhas. Aqui, eu vou começar o contrário agora, um ponto alto de três laçadas, um de dois, e um de um. Então, eu laço uma, duas, três, entro aqui no espaço, faço um ponto alto triplo. duas laçadas, faço um ponto alto no mesmo espaço, duplo, ponto alto duplo, e faço mais um ponto alto normal, tá? Então, ele vai ficar com esse biquinho aqui, tá? Aqui, agora, sem correntinha de separação, eu entro nessa próxima alça, e faço um lequezinho normal, tá? Dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Aqui é bem o centro mesmo, o meinho da nossa, tá? Então, nós tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas com cinco pontos baixos, uma alça com leque normal, tá? De dois altos, duas correntes e dois altos. E esse do meio foi um leque de um ponto alto normal, um ponto alto duplo, duas laçadas, um ponto alto triplo, três laçadas, duas correntes, aí eu inverto, um ponto alto triplo, um ponto alto duplo, e um ponto alto normal. Passo pro próximo espaço, então, isso daqui vocês vão fazer do lado de lá, tá? Pra gente finalizar logo este vídeo. Aqui, agora, amores, sem correntinha de separação, eu entro nessa alcinha aqui, e vou começar novamente os seis espaçosinhos com cinco pontos baixos dentro de cada alcinha, tá? Do mesmo jeito que a gente fez ali do outro lado. Olha. Então, eu vou fazer aqui, quando chegar aqui no ponto baixo, olha, tá? Vou preencher todas essas alcinhas com cinco pontos baixos de cada um, quando chegar aqui, eu volto com vocês. bom, amores, aqui, olha, contornei, fiz, né, o leque com vocês, e fiz os outros grupinhos aqui, tudo com cinco pontos baixos, cheguei aqui, olha, aqui eu já entro direto nesses cinco pontos baixos primeiros, nós vamos fazer aqui, na base, olha, sete pontos baixos, tá? Então, eu já tenho três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou fazer duas correntinhas, vou pular dois, e novamente, aqui eu vou iniciar os grupinhos de cinco pontos baixos, tá? Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco pontos baixos, duas correntes. Aqui nos pontos baixos, eu pulo dois, vou no terceiro, inicio novamente, cinco baixos, opa, tô com a mão leve hoje, gente, dois, três, quatro, e cinco, duas correntes, pulo dois. Vou trabalhar assim, amores, cinco pontos baixos, duas correntes, pulando dois, até chegarmos aqui, olha, nessa parte aqui das redinhas, tá? vou vir até aqui, já volto com vocês. Bom, cheguei aqui, olha, tô no meu quarto ponto baixo, o último pontinho baixo é dentro dessas duas correntinhas, tá? Aí, eu faço duas correntinhas, aqui eu vou pular um pontinho apenas, vou no próximo, trabalho aqui, os meus cinco pontinhos baixos, um ponto baixo, em cima de cada pontinho de base. então, aqui, onde nós temos os pontos baixos, eu pulei dois, e aqui, nessa parte da redinha, eu pulo um só, tá? Então, faço cinco baixos, duas correntes, pulo um pontinho apenas, e volto a fazer aqui, olha, um, dois, três, quatro, e cinco, faço duas correntinhas, pulo um, e faço cinco pontos baixos, dois, três, quatro, e cinco, exatamente. Aqui, meus amores, nós vamos começar a fazer as pipoquinhas, tá? Dentro dessas alcinhas aqui, e realmente, do outro lado aqui, eu finalizei a última pipoquinha, e pulei os dois primeiros pontinhos, tá? Então, eu faço aqui duas correntinhas, pra poder entrar na pipoca, vou pular esses dois últimos pontos, vou laçar, e vou entrar na primeira alcinha aqui, de três correntinhas, pra fazer a minha primeira pipoca, que é de quatro, no meu, eu estou fazendo de quatro pontos altos, três, três, e quatro, fecho a minha pipoquinha, duas correntinhas, e vou para o próximo alcinha aqui, olha, mais uma pipoquinha. E dessa forma aqui, vou mostrar até onde a gente vai trabalhar, tá? duas correntinhas. Aqui, gente, agora dá pra vocês finalizarem a carreira de vocês, só olhando todo o lado que eu fiz aqui, tá? Aqui, olha, desse lado aqui, como a gente iniciou a carreira pela metade, as pipoquinhas, elas são trabalhadas, tá? aqui em cima desses pontos em relevo, olha, tá vendo? Nas alcinhas, aqui de lado a lado. Então, quer dizer que aqui desse lado, falta só completar as pipoquinhas pra fechar a carreira. Então, desse lado aqui, você vai trabalhar essa parte aqui, tá? Central. desde aqui da primeira alcinha até essa última alcinha aqui, antes da junção. Então, você vai fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três pipoquinhas nós vamos ter aqui agora, tá? E aqui, pessoal, a parte da lateral, vocês viram que eu fiz do lado de cá, né? Presta atenção, tá? Que aqui a gente pula, olha, nós vamos fazendo os cinco baixos e aqui em cima da redinha a gente pula um pontinho só. Quando entra aqui nessa parte a gente faz os cinco baixos e pula dois pontinhos aqui nessa parte, que é pro nosso trabalho não embabadar, tá? Vai seguindo lá do outro lado tudo que nós fizemos aqui, olha, os seis bloquinhos de pontos baixos aqui, a parte do meio da nossa alça, o mesmo vocês repetem lá, depois novamente aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos, né? E já começa aqui em cima, olha, pontos baixos, sete pontinhos baixos e começa novamente os nossos motivos, cinco baixos, duas correntes. É só copiar daqui, levar pro lado de lá, tá? Eu vou finalizar minha carreira, vou fazer as pipoquinhas e pra trabalhar desse lado aqui, eu vou seguir todo o passo a passo que eu fiz com vocês aqui do lado direito, correto? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto. Amores, finalizei a carreira, tá? Fiz tudo que eu fiz do lado de lá, fiz do lado de cá, e quando chegou aqui, olha, eu finalizei o restinho de pipoquinha que faltava, né? Que nós iniciamos a carreira aqui, tá? Então, o mesmo trabalho do lado de lá, o mesmo aqui, aqui só faltava completar o resto das pipoquinhas. Então, eu saí aqui dos cinco pontos baixos, fiz duas correntes e pulei os dois últimos. E já entrei na pipoquinha do mesmo jeitinho que eu fiz de todos os lados, tá bom? Agora aqui, olha, a nossa penúltima carreira, bem fácil, bem tranquilo. Então, eu emendei aqui, amores, olha, vou trabalhar com a minha agulha 4, estou trabalhando com ela por conta do pulso que tá doendo muito. Então, aqui, olha, fiz a última pipoquinha da carreira, duas correntinhas, fechei aqui, olha, bem na cabeça dessa próxima pipoquinha, com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, eu vou entrar nessa alcinha, que na verdade aqui eu fiz uma correntinha só, né? Nas próximas nós fizemos duas, mas não tem problema, cabe os pontinhos aqui, é bem simples. Olha, eu vou entrar dentro desse espaçozinho aqui, vou subir aqui, olha, três correntinhas e mais uma. Então, três equivale a um ponto alto, uma de separação. Vou vir no mesmo espaçozinho, faço um pontinho alto, um ponto alto, uma correntinha, no próximo um pontinho alto, uma correntinha, um pontinho alto, uma correntinha, nós temos quatro pontos altos, são cinco pontinhos altos, tá? Então, cinco pontinhos altos, todos separados por uma correntinha, é um biquinho super simples, tá? E aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pular esse primeiro espaço, nós trabalhamos nesse, eu não vou prender aqui, eu vou prender aqui no próximo espaçozinho, tá? Vou trabalhar aqui, olha, um ponto baixo e dois. Aí, eu entro aqui no próximo espaço, dois pontos baixos, tá? Desse jeitinho assim. Vou fazer aqui agora, olha, vou laçar, vir aqui nessa pipoquinha, deixa eu ver se é essa mesmo, amores, uma, duas, três, eu fiz bem as contas aqui, peraí, porque não era bem em cima desse motivo, não, era mais aqui do ladinho. Só um minutinho, amores, bora lá. Do jeitinho que eu comecei, está? Os cinco pontos altos separados por uma correntinha, pulei um espaçozinho, passei para o próximo, tá? Aí, eu fiz aqui, dois pontos baixos dentro do próximo espaço, dois nesse outro. Agora, eu vou laçar e vou vir nesse próximo espaçozinho. Aqui, eu faço um ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto e uma corrente, o terceiro... Uma corrente, o quarto, uma corrente e o quinto. São cinco pontinhos altos, tá? Bem simplesinho. Agora, eu venho no próximo espaço, fecho aqui com um pontinho baixo, tá? Vou entrar no próximo espaço, faço dois pontinhos baixos, tá? Deixa eu me ver aqui, amores. Vou trabalhar nesse espaçozinho da nossa junção, aí, entro com um ponto baixo, ponto baixo, no próximo... É... No próximo, vamos dizer, um lequinho, vamos dizer, tá? Um leque. Aí, ponto baixo, ponto baixo, um leque. Trabalhei aqui, olha, saindo deste motivo, um ponto baixo nesse espaço, eu faço dois nesse daqui e vou trabalhar um aqui nesse próximo, tá? Aliás, aqui eu vou fazer um negocinho, vou laçar, vou fazer mais cinco pontos aqui, gente. Porque a gente tem que dividir aqui o meio, tá? Aí, em cima desse motivo aqui, eu tenho que ter três desse daqui. Se faltar um pontinho, gente, der um pontinho, é a penúltima carreira, tá? Tudo muito simples. Então, se faltar um pontinho, não tem problema nenhum. O importante é não ficar, tipo, dois motivos desse daqui, do lado direito e um super separado. Então, aqui em cima, são três. É um bem no meinho, um aqui na lateralzinha, outro aqui na lateralzinha. Então, aqui a gente vai fazer novamente os cinco pontos altos, todos separados por uma correntinha. Dois, quatro, e agora fica macetadinho, tá? Não adianta querer ficar acertando aí agora, não. Aqui, vocês lembram que aqui eu pulei um espaçozinho? Pra fazer esse, eu vou vir aqui, olha, nesse próximo espaço aqui. Eu vou pular esse e venho aqui nesse próximo. Vou trabalhar aqui dois pontos baixos. Neste próximo aqui, dois baixos. Neste próximo, eu faço os cinco pontos altos. No próximo, que eu falo o próximo espaçozinho de duas correntinhas, tá? Olha. Aí, aqui a gente vai pular um espaçozinho também e vamos para o próximo. Aqui eu coloco dois pontos baixos. Vou colocar aqui, dois baixos aqui, tá? E vou entrar nesse espaçozinho da nossa junção também com cinco pontinhos altos, tá? Separados por uma correntinha. Dois, quatro, e cinco. Aqui, pessoal, nós temos cinco pontos baixos. Eu vou no pontinho do meio e faço uma correntinha, tá? Um ponto baixo, aliás. Aqui fica fácil agora, nós temos os espaçozinhos de duas correntinhas. Então, desse ponto baixo, eu vou direto nesse espaçozinho e vou fazer os meus cinco pontinhos altos, todos separados por uma correntinha, tá? Esses biquinhos vão assentar na próxima e última carreira, que é tudo pontinho baixo, tá? Bem fácil. Então, aqui a gente vai seguir direto agora, olha. Fiz os cinco pontos separados por uma correntinha dentro das duas correntes, venho aqui, ó. Temos cinco pontos baixos, eu vou no terceiro. Eu pulo um e dois e deixo dois sem trabalhar aqui e já entro no próximo espaçozinho. Então, aqui vai ser assim, desse jeitinho. A gente vai prosseguir enquanto tiver espaçozinhos, só aqui, ó, que precisou dividir mais ou menos, tá? Pra que a gente fique tipo assim, olha, com, né, um motivozinho desse aqui em cima e dois aqui do lado certinho. Aqui, mais dois, um no meio e um dentro aqui da nossa junção, tá? Aqui, nós já temos todos os espaçozinhos já de referência. Então, em cada espaçozinho, a gente vai colocar os cinco pontinhos com uma corrente de separação. E um pontinho baixo bem no meinho aqui, ó. Eu vou trabalhar até o meu último espaçozinho aqui, amores. Vou chegar até aqui fazendo esse trabalhinho e aí eu já volto com vocês. Bom, meus amores, aqui, olha, tô fazendo, finalizei, tá? Aqui, olha, onde eu tinha as duas correntinhas, eu fui fazendo o meu motivozinho de cinco altos, tudo separados por uma correntinha e um pontinho baixo ali no meio. Aqui, eu fiz o meu último motivo no último espaço que eu tinha livre, correto? Eu vou pular um, dois, três pontos e vou entrar aqui nesse terceiro com um ponto baixo, tá? Essa parte aqui da alça, meus amores, vai ser o seguinte, ela é bem simplesinha, tá? Aqui, ó, a gente não pode carregar muito aqui que tira o encanto da parte do meio do nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar em pontos baixos aqui, olha, porque depois dessa tem mais uma carreira de pontinho baixo, né? Nós vamos pegar daqui agora, olha, eu fechei esse motivo, eu vou trabalhando aqui ponto baixo em cima de ponto baixo. em todos os... Opa, escapou aqui um fiozinho, não pode deixar. Então, a gente vai chegar aqui com pontinhos baixos até... Vamos chegar até aqui nesse sexto espaço aqui que eu trabalhei com um bom ponto aqui, ó, um ponto antes do leque, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Olha, cheguei aqui no último espaçozinho, né? Então, aqui sobrepondo ponto baixo em cima de ponto baixo nesses um, dois, três, quatro, cinco, seis espaçozinhos, tá? Agora, aqui nós vamos entrar nesses dois pontos em ponto baixo. Vamos fazer um pontinho baixo aqui dentro, tá? Uma correntinha e um pontinho baixo aqui dentro. Aliás, correntinha, é, correntinha. Ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, tá? Aqui a gente vai subir em ponto baixo também, nos pontos, ponto alto normal, ponto alto duplo e no ponto triplo, tá? Aqui eu faço, que é a partezinha do meio, nós fizemos aqui dois pontinhos baixos, aqui eu faço três pontinhos baixos, que é o centro, e volto trabalhando aqui, ó. Um ponto baixo pra cada pontinho aqui da base. Aqui nesse leque da beiradinha são só dois pontos baixos dentro do espaço. E vou prosseguir aqui, agora, ponto baixo em cima de ponto baixo, até a gente encontrar as duas correntinhas, tá? Que nos espera pra gente poder fazer aqueles cinco pontos altos. Então, aqui, pessoal, por hora não tá dando muita visão, a gente tá quase no, né? Tá quase saindo do forno. Vai ficar assim, tá? Em cima desse ponto triplo, três pontinhos baixos, aqui dois e aqui dois, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Olha, até chegar aqui no primeiro espaço, aí começa. Cinco pontos altos separados por uma corrente, um ponto baixo. Cinco pontos altos, um ponto baixo. E assim a gente vai, eu vou trabalhando até chegar em cima da pipoquinha novamente, aí aquele lado ali eu faço com vocês, tá bom? Pessoal, tô aqui, olha, bem em cima da nossa junção com os cinco pontos, então eu vou seguir certinho o que eu fiz aqui, olha. Quando eu saí dos cinco pontos, eu já entrei no próximo espaçozinho e coloquei dois pontos baixos nesse espaçozinho e coloquei mais dois pontos baixos no próximo. Aí eu pulei um espaçozinho, pulo esse próximo e vou entrar nesse outro aqui, vou fazer meu motivo de cinco altos separados por uma correntinha, tá? Tem que equilibrar aqui em cima das pipoquinhas pra centralizar três motivinhos ali, bem no meinho ali do nosso trabalhinho, tá? Olha, aqui eu fiz os cinco, então tô seguindo aqui, olha, já no mesmo espaço, no próximo espaço da frente eu fiz dois pontos baixos. Aí aqui, amores, eu já pulei direto pro próximo, vamos fazer um pontinho baixo aqui nesse espaço aqui, tá? Aí eu laço, passo pro próximo espaçozinho aqui e faço o motivo dos cinco altos separados por uma corrente. Bom, sempre observando o outro lado, nós já estamos na parte do meio, tá vendo aqui, ó, já estou aqui, ó, chegando, né? Então, fiz um motivozinho ali, na verdade, pode ser aqui mesmo. Aqui, olha, eu vou pular, vou ter que trabalhar aqui um motivo deste. Então, eu vou pular um espaçozinho, vou para o próximo, faço duas correntinhas, dois pontos baixos, vou para o próximo, dois pontos baixos. E bem aqui nesse, né, que é bem, não é nesse daqui não, amores, é o próximo, aqui a gente pula dois também, tá? Vou pular as duas correntinhas aqui, olha, faço um ponto baixo aqui, laço e venho aqui, aqui que centraliza certinho aqui a nossa peça, naquelas duas correntinhas ali. É só observar essa partezinha aqui, tá? Pra gente poder... Ter a mesma quantia desse motivozinho dos cinco pontos, bem aqui no centrinho. Olha, então, nós temos um do ladinho, um no meio, aqui eu pulo dois motivozinhos, venho aqui no próximo, olha, faço dois baixos, vou no próximo e vou fazer dois baixos e já entro no próximo e faço mais um motivo de cinco pontos altos separados por uma correntinha. Então, ficou assim, bem dividido no centrinho, tá? Olha, nós temos um à direita, um aqui no meinho, outro aqui do lado esquerdo, tá? Então, ficou três motivos desse ponto alto do mesmo jeito que ficou aqui, tá? Agora, aqui a gente vai dividindo, né? Por exemplo, aqui eu vou fazer os meus pontos altos, passo aqui dois baixos, dois baixos. Aqui eu faço mais um motivo de alto, então, eu vou seguir aqui, olha. Eu vou pular este primeiro espaço, venho no próximo, faço dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos, no próximo eu já faço o meu motivo. Então, um alto, uma corrente, um alto, uma corrente, o terceiro, uma corrente, o quarto, uma corrente e o quinto. Aí, aqui, olha, a gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto baixo, vamos aqui no próximo espaço, dois pontos baixos e aqui, na nossa junção, nessas duas correntinhas, a gente faz o nosso motivo de alto. A partir daqui, a gente tem a referência que é as duas correntinhas, tá? Cinco altos, um, dois, pula dois baixinhos, vem nesse do meio, um baixo. Aqui, novamente, olha, cinco pontos altos, mas aqui a gente tem já a referência dos espaçozinhos, né? Então, são os cinco altos separados por uma correntinha em cada espaçozinho e um pontinho baixo ali no meio, tá? Olha, finalizou os cinco, nós temos um, dois, três, quatro, cinco pontos, eu pulo dois, venho no terceiro, tá? E daqui a gente já passa pra lá. Pessoal, aqui eu já passei mais de meia carreira junto com vocês. Agora, é só prosseguir, tá? Vai copiando tudo que nós fizemos aqui, olha, tá? Do outro lado, aqui eu já fiz com vocês do outro lado e, enfim, vai trabalhando dentro dos espaçozinhos, os motivos. Quando chegar aqui na alça, você vai fazer aqui o mesmo que eu fiz do lado de lá. É só repetir tudo que a gente fez ali do outro lado, fazer aqui também. Bem, eu vou finalizar essa carreira e já volto aí com vocês. Gente, finalizei aqui então, contornei todo esse lado aqui do mesmo jeitinho que eu fiz os biquinhos do outro lado. Fui observando quantos pontinhos eu pulava, tá? É, enfim, se eu ficar gravando aqui pedacinho por pedacinho, a gente não finaliza nunca. Agora, aqui, olha, após o último motivo, eu fiz, né, no próximo bloquinho um ponto baixo, fiz no próximo dois e fiz aqui um só pra eu poder emendar aqui, ó. Na primeira, segunda, na terceira correntinha com um baixíssimo, tá? Então, vamos agora pra nossa última carreira mesmo. Aqui, muito simples vai ser. Só um minutinho, amores. Pessoal, desculpem, interrompi vocês, mas chegou recebidos do canal, olha que coisa linda. Gente, olha esse motivo, o encanto disso. Recebidos do canal, depois eu mostro pra vocês. O importante agora é finalizar aqui, ó. Eu estava aqui, emendei com um ponto baixíssimo, né? Nós, agora, vai ser muito, muito simples, tá? Apenas vamos caminhar aqui, cada pontinho desse, amores, pegando somente na alcinha de trás um pontinho baixo, tá? Então, já entro no primeiro ponto, vou no segundo. Pega todos os fiozinhos pra não ter problema, tá? Entra aqui, olha, na alcinha da correntinha com ponto baixíssimo e assim a gente vai percorrer por toda a volta a nossa última carreirinha, olha. É muito, muito simples, muito tranquilo. Aí, você vai fazer o seguinte, aqui, olha, nessas partes aqui em cima da pipoquinha, esse motivo ficou um mais ou menos longe do outro, tá? Aqui, ele já ficou bem mais próximo. Então, a gente vai observando a nossa peça pra não deixar embabadar na última carreira, tá? Se você perceber que vai embabadar a sua peça, você deixa um pontinho pra trás sem trabalhar. Ou uma correntinha, tá bom? Não vai aparecer, é só seguir aqui, olha. Cada pontinho, aqui nós temos correntinha, mas a gente trabalha na alcinha da correntinha, não pega lá dentro. Que é pra ficar aqui, olha, tá? Essa saliência bonitinha aqui, olha, em volta. Então, pessoal, eu vou dar continuidade até aquela parte que nós fizemos lá da nossa tira, né? Da alça, onde nós fizemos só pontinhos baixos. Lá, talvez, a gente tenha que pular um ou outro pontinho. Aqui, é só seguir dessa forma. Um pontinho baixo pra cada pontinho de base, pegando somente nas alcinhas de trás, tá? É isso, na verdade, que dá o encantozinho aqui. A simplicidade do bico, porque o trabalho em si da peça é divino, maravilhoso. Não porque eu estou fazendo, porque realmente, gente, quem criou essa peça merece todos os créditos, né? Se vocês descobrirem aí, souberem de quem for, me falem, tá? Por favor, comentem aí nos vídeos pra gente poder... Agradecer a pessoa, né? Porque graças a ela ter criado essa peça, a gente tá conseguindo aqui. Como muitos comentaram aí, me mandaram no Whats, né? Poxa, eu vejo essa foto no Pinterest e tal, não consigo fazer. Realmente, chega umas partes aqui que dificulta, né? A gente tem que ir quebrando a cabeça. Então, olha, a última carreira vai ser isso daqui, tá? Ponto baixo pra cada pontinho de base, trabalhando só na alcinha de trás. Eu vou acompanhar, pessoal, tudo aqui. Vou acompanhar aqui, olha, tá? Vou ver aqui se vai embabadar alguma coisa. Se for, se eu perceber que vai embabadar, eu deixo de trabalhar esse pontinho baixo aqui, tá? A gente sai desse ponto alto e já pula direto pro próximo ponto alto. Porque aqui, eles têm só um pontinho baixo de separação. Então, de repente, quando eu vou fazer esse pontinho, ele dá uma embaladinha. E eu, francamente, eu não gosto. Eu gosto das minhas peças super esticadas, tá bom? Bom, eu vou fazer um pedacinho aqui. Se precisar pular o pontinho baixo, eu já alerto vocês. E vou trabalhando dessa forma até chegar aqui, gente. Aqui eu vou vendo o que eu vou fazer aqui, tá? Nessa parte aqui da alça. Pessoal, olha aqui, ó. Nessa parte aqui, então, onde eu falei pra vocês que os biquinhos aqui, né, são bem juntinhos, só tem um ponto. Aqui, amores, eu não fiz o pontinho baixo em cima deste ponto baixo que divide um motivo do outro. Então, eu pulei todos esses pontinhos, vocês veem? Eu gosto da peça assim, olha, super esticadinha, tá? Eu não gosto que ela embalhe. Aí, eu trabalhei dois motivinhos e ela já fez isso daqui, ó. O pontinho já levantou, então, eu não gosto. Olha, trabalhei aqui até chegar aqui, gente, nessa parte aqui da alça com... Não fazendo aqui, ó. Não trabalhando o pontinho baixo, tá? Agora, a gente vai ver o que vai fazer aqui. Eu vou abrir aqui meu trabalho, porque não pode embabadar de forma nenhuma, tá? Isso daqui não pode embabadar. Então, a gente vai ter que fazer algo aqui pra dar um apertozinho nesses pontos baixos aqui. Bom, amores, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Olha, eu terminei a minha última... Meu último motivo aqui. Trabalhei o último ponto, foi em cima do último ponto alto deste motivo, tá? Aqui, agora, eu já faço o seguinte, eu vou pular um ponto com a minha agulha quatro, que é a menorzinha. No próximo, eu faço um pontinho baixo. Vou trabalhar aqui, vamos dizer, olha, dois pontinhos. Na alcinha de trás também, tá? Aí, eu faço duas correntinhas. Volto aqui, vou fazer um picôzinho. Acho que eu vou pegar até uma agulha mais fininha, tá? E aqui, pessoal, a gente vai pular dois pontinhos, tá? Vamos no próximo. Olha, só na alcinha de trás. Um, dois... Eu fiz dois pontinhos aqui, né? Isso, fiz dois. Dois pontinhos. A gente faz um picôzinho. Uma, duas, duas correntinhas. Desce aqui no pontinho baixo, fecha. Tá? E aí, a gente pula novamente um e dois pontos e vamos no próximo. Esse trabalhinho aqui vai dar uma quebradinha no pequeno embaladinho que está aqui, tá? Deu uma pequena embaladinha aqui, pouca coisa. Esse daqui vai quebrar. Então, são dois pontos baixos pegando na alcinha de trás. Duas correntinhas. Aqui eu faço bem devagar porque eu quero que o meu ponto fique apertadinho, tá? Aí, eu pulo dois, venho no próximo, na próxima alcinha e faço os dois pontinhos baixos. E assim, eu vou trabalhar até chegar ali, ó, com duas correntinhas só, tá? Aqui, ó. Faz o picôzinho pequenininho e pula dois pontos e trabalha mais dois pontinhos à frente. Então, dessa forma, gente, já vai dando, olha, já vai assentando o pequeno embaladinho que tinha na minha peça, já vai acertando, tá? Vou vir até aqui com vocês, olha. Tá? Vou fazer o meu até aqui, aí já faço esse bico aqui com vocês. Olha aqui, ó, fiz esse pedacinho, tá? Tô chegando aqui em cima do primeiro leque, fiz o meu picôzinho de duas correntinhas. Eu vou ainda pular dois, né? Aqui, gente, a gente pode até fazer o macetezinho de pular um, dois, três pontos e entrar nesse pontinho baixo em cima do ponto alto, tá? Então, eu pulo um, dois, três e venho aqui, nesse próximo aqui, ó. Como é picôzinho coladinho, não vai ficar espaço grande, tá? Então, eu trabalho aqui, olha, dois pontinhos baixos. Vamos trabalhar aqui três pra fazer um picôzinho bem no meio do leque. Aí, eu faço o meu picô, vai ser todinho, tá? Onde tiver picôzinhos aqui, é somente de duas correntinhas. Aqui, eu pulo um pontinho só e venho aqui nesse próximo, olha. Vou trabalhar aqui um, dois pontinhos. Vou pular esses dois, tá? Aliás, aqui é o meio, né? Vamos fazer aqui, vamos trabalhar até este, vamos pular um aqui e passar para o próximo. Vamos subir até a pontinha do nosso picô feito com ponto triplo, tá? Aqui, nós temos três pontinhos baixos, então, eu já trabalhei no primeiro, tem o segundo e o terceiro. Eu vou fazer um picôzinho pra ficar bem no meinho aqui agora, de duas correntinhas. Pulo o pontinho do meio e vou para o próximo. Aí, o mesmo tanto que eu caminhei aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer a mesma coisa até chegar em cima aqui do picôzinho ali, tá? Do nosso leque. Então, eu faço dois pontinhos, três, quatro, cinco. Aqui, eu trabalhei, nós só temos dois pontinhos, né? Então, vamos aqui, vamos pular este pontinho, vamos para o primeiro de dentro do leque. Faço um pontinho baixo, duas correntinhas. Vou fechar o meu picô bem apertadinho, tá? Aqui, eu pulei um pontinho, então, eu pulo este e venho no próximo. E aqui, gente, olha aqui, dois. É só observar aqui atrás. Fizemos dois pontinhos baixos, agora nós vamos começar da mesma forma, nessa parte reta. Então, é um picôzinho de duas correntinhas, eu pulo um, dois pontos, vou no terceiro. Na alcinha do terceiro, eu faço dois pontos baixos. O picôzinho de duas correntes, pulo dois novamente. Um e dois, venho no terceiro ponto. Procura deixar seu ponto bem apertadinho, tá? Pra poder assentar aqui, ó. E não ficar, quando você fizer isso, olha lá. Deu tudo certinho, assentou bonitinho. Tem que ter um joguinho de cintura, né, pessoal? Pra poder ajeitar isso daí. Bom, amores, nós vamos, então, pular... Até aqui, tá? Até a finalização aqui dos nossos pontinhos baixos, né? Depois daqui, a gente começa a trabalhar um ponto baixo em cada alcinha. Pula esse pontinho baixo. Começa aqui de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontinhos baixos na alcinha de trás. Pula esse daqui e passa para o próximo. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui desse lado, tá? Então, eu vou fazer toda essa parte aqui, tá? Aqui também, pessoal, aqui a gente pula o pontinho baixo, porque é um ponto só entre os dois motivos, tá? Nessa parte em cima da pipoca, a gente não pula pontinho nenhum, tá? Vamos seguindo, porque nós temos aqui, olha, dois, quatro pontos baixos. Aqui a gente já tem três. Aqui eu tenho quatro. Então, é uma distância longa, ele não vai embabadar se eu trabalhar pontinhos baixos aqui em cima, tá bom? Então, bora lá dar sequência no nosso trabalho, né? Olha aqui em cima da pipoquinha. Olha aqui, tá tudo retinho, tá vendo? Tudo certinho, olha aqui, ó. Então, só finalizar essa carreira aqui e a nossa peça já vai estar pronta. Gente, eu não volto com vocês agora, tá? Eu vou finalizar aqui, depois eu deixo a foto bem bonitinha pra vocês aí. Eu precisei mudar algumas coisas, tá? Pra que desse certo nessa peça. Alguns detalhezinhos pequenos eu mudei, mas graças a Deus a nossa peça ficou muito bonitinha, muito delicada, muito linda e também cheia de motivos maravilhosos, né? Então, se você gostou aí, curta, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho também pra receber todas as notificações, tá? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E, finalmente, zeramos, acabamos aqui o nosso lindo tapete Simonsen. Beijo no coração, tchau, tchau. Tchau, tchau.